MÚSICA Fogando no passeio, então Fogando no passeio, então Fogo no passeio, então Soubo no passeio, soubo, soubo, soubo MÚSICA No veneno O cabelinho na regra com a camisa do Remo Hum, tá bonitão O leão ganhou mais um molhete mi de tradição O Remo não perde nunca, sempre Tamo o bordão HKT Tá bonitão O leão ganhou mais um molhete mi de tradição O Remo não perde nunca, sempre tamo um portão Então tá tão, então pega a visão Leão, esse é o meu leão No veneno, o cabelinho na rega com a camisa do Remo Tá bonitão, o leão ganhou mais um moete e me de tradição O Remo não perde nunca, sempre tamo um portão Então tá tão, tá bonitão O leão ganhou mais um moete e me de tradição O Remo não perde nunca, sempre tamo um portão Ah, então tá tão, então pega a visão Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Caralho! Que isso, amor? Que isso, amor? Que isso, amor? Eu tô louco, eu tô feliz, eu tô na de baseado